Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, que Deus abençoe os dias. Hoje, dia de fogueira, de manhãzinha, amanheceu nevando, hoje aqui na lagoa. Olha como tá, a neve sempre cobrindo a serra aqui no dia de hoje, né? A serra lá pra cima, já dei ração meus patos e agora vou entrar na parte da fogueira. Vou começar a fazer a fogueira hoje, vou mostrar a vocês minha fogueira de São João. E vai ser um dia de festejo, né? De festejo, de soltar bombas, soltar as quimas de fogozinho assim que aí faz, de São João. Infelizmente, cada pandemia não vai ter muitas brincadeiras, né? Mas a gente vamos ver o passamento com a família aqui. Olha como amanheceu o tempo. Hoje amanheceu um tempo bonito. O outro sinaleiro parra aqui. E tá aqui essa maravilha aqui, ó. Que é a neve. Hoje eu acho que vai ser aquele dia de sol à tarde. Porque, papai falava, quando caiu neve aqui na Bíblia Lagoa, a gente ficava nevando. E muito frio. A tendência era... Era só uma moto achando que não. Vamos ver o que vai dar pra frente. Vamos, que vamos fazer minha fogueira. A gente continuando o vídeo hoje aqui é só assim, ó. Quebrando milho na moda. Verdinho, mas com meu amigo Francisco aqui. A roça aqui é do meu primo. Chicão, que tá ali em cima. Chicão, é. O velho da roça tá ali. Ninguém vê a qualidade dele, mas ele tá quebrando também. A qualidade do velho tá ali dentro. E tá chovendo aqui. E aí vem quebrar o milho, que ele tá vendendo esse milho. O milho todo ano. Ele planta uma roçazinha e vende no tempo de São João. Ele planta no tempo certo, né? E a gente já compra ele. Porque eu não sou de plantar. Eu nem vende a roça. Aí a gente compra aqui. Não come, né? É, a gente só faz com milho. A gente tá vendendo aqui. A como é a mão, hein? Chicão, tá vendendo? A mão de milho, tá vendendo de quanto? De trinta. Ó, trinta reais a mão de mil, minha gente. Tá vendo? Quer dizer que o preço tá bom, não tá? Eu pensei que era de vinte, mas é de trinta. Mas tá bom. O velho da roça já tá quebrando, já tá contando aqui, ó. Já tá aqui. Doze. É, pera. Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Vinte. Vinte e duas. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Eu vou comprar, só meia, mano. Vinte e cinco. Aí é meia, mano, né, Aldo? Você vai levar só meia? Então. Foi de conta só meia. Tá vendo, né? Agora, quando for no final da semana, se tiver a Ândia, eu vou comprar mais que o menino vem pra cá, né? Mas hoje a saltação e a velha. Vai ser uma. É. Eu vou ver se eu levo umas duas ali. Porque lá em casa, chega gente, né? Chega a família. A família. O menino desce lá pra casa hoje à noite, tudinho vai descer. Aí a gente tá aqui. E tá ali. O meu primo Chicão tá ali, ó. O velho Chicão. Ele é o chefe da tribo aqui, da nossa região. É afiliado de papai. É. Né, né, não é, Chão? É afiliado. É primo e afiliado. E aí ficamos aqui. Agora vamos contar o meu. Conta aí. Vai, vai, vai. Vamos contando. Quanto já tem. Vai quebrando e ele vai contando aqui. E eu vou... Dois. Eu quebrei o bocado já também. Seis. Oito. Dez. Doze. Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Vinte. Vinte e dois. Vinte e quatro. Vinte e seis. Vinte e oito. Vai dar mais de cinquenta. Trinta. Trinta e duas. Trinta e quatro. Deixa eu pausar aqui e no final a gente mostra. Dez, dez, dez. Tem... Tá faltando dez espigas. Dez espigas. Tem dez. Tem dez. Falta quinze. Pra meia mão, né? Falta quinze. Né, vinte e cinco? Aí dá uma mão e meia aqui, né? Pronto. A gente toma aqui. Já aqui. Vou levar a mão e meia ou é duas mãos? Eu vou levar a mão e meia, né? Pra duas espigas. Vem ali aí. Qualquer coisa. Qualquer coisa faltar, já acendei a roça. Vem de noite, caladinho. Pode vir pra aqui agora. Você é bom. É pertinho aqui, né? Nove. Deixa eu quebrar mais. É. É pertinho, cabelo. Acabou que eu tava assando lá na fogueira e o outro... Já vem ver de noite. Fica pronta a minha casa aqui. Já foi. O bom é assim, né? No final de semana aqui já a quebrança, mas meu primo ali veio com duas abobras ainda. Pra inteirar a quebrança de milho. A carrada. Aí tá aqui, ó. Duas abobras, chuvendo e não aboquei, né, primo velho? Um hiado todo, um hiado na Baía do Neto. E vamos lá pra fazer o pagamento, né? Que é o gostoso, né? É, né? Olha, velho. Continuando a quebrança de milho, já chegamos aqui. Um dia maravilhoso, chovendo aqui. Junto com a família, que nem eu comecei dizendo que foi afiliado de papai, primo e afiliado. É. E aí chegamos. Primo e afiliado, é. É, mudou até a cabeça aí, né? Você não vai comprar agora, não? É. É. Não sei o que é, você não gosta. Mata. Olha, velho. Tamo aqui também, eu tamo junto aqui, que Maria das Dois tem o canal. Que é Maria das Dois e Chico. É. Que é Chico é o pai. E Chico é o marido. É Chico lá e Chico cá. É Francisco. Chico é o nome de São Francisco. Aí, você do canal meu, do Velho da Roça, de... É, vamos lá, gente. Deu uma força aqui, que é a que merece, que é gente do sangue da gente mesmo. Que é família. Graças. E ela mostra as coisas do dia a dia dela. É. E você só acompanha pra vocês verem. Porque cada um que eu vou indicando o pessoal, vou mostrando, é aqueles pessoal que eu gosto de mostrar. Ela que é, que sabe, mostra, é fazer alguma coisa diferente da da gente. E a vez, uma receita dela, que é pra mais culinária também, né? Não, a culinária é pouca. É mais assim, o dia a dia, é trabalhando na roça, é mostrando porco, né? Tem criação de porco aqui, que é chão de galinha, criação de um, mostrando. Sandiano e feijão. É, Sandiano e feijão ali. Sandiano e feijão, meu pai. E vocês vão acompanhando e dando uma força a ela, e se inscrevendo, e dando like, pra ficar todo mundo forte. É, e se quiser. Forte. Boa gente, que nem a minha. Boa gente, óbvio também. Vamos lá gente, o pessoal do canal Heraldo Colatino, deu a força mesmo, que essa aqui é a prima da gente. O pai dela é primo também, é afilado do meu pai também. Aqui é só de família mesmo, tudo prima aqui. E se quiser, ninguém também pode ir pra casa. Pode vir pra mim, pra gente da fogueira, pra fogueira de São Pedro, porque agora não é tempo não. E vamos ali, tem dinheiro aqui pra pagar. Ei pai, vai cadê a carteira. Aqui tem todo canto, dinheiro. Zé Barriga disse que minha carteira tem umas calcas, mas é pra dar moleque, pra mãe ficar carregando. Aí ela disse, mas ela não sabe, ela não deu conta o meu, foi uma mão e meia. Trinta e cuntinhos, quarenta e cinco. Quarenta e cinco, uma boba cinquenta, uma conta redonda. Mas não pega a boba não. Mas já tá pagado aqui, não tem chocomão não. Não tem machocão. Pronto, foi bom. Foi bom. Eu vou completar o meuzinho, porque o meu só foi meia mão, deva quinze, né? Uma boa foi uma vinte, pronto. Fechou. Aqui é tudo papai. É tudo papai. É tudo pai. Pai é o dono. E a gente aqui, minha gente, é só agradecer. É uma família bem bacana. Começou nevando, hoje vai ser distante. O que o pessoal fala quando tá nevando? A neve é sol, né? É só. Mas só quem sabe é Deus. Olha aí, chuva. Foi chuva. O povo dizia que quando é neve na baixa, só que racha. É. E neve na serra, era chuva na terra. Ah. Mas eu lia errado. Mas tava neve na baixa e tava neve na serra. Aí Deus é quem manda? É sim. E aí? Não sabe nem o que é que diz. Não sabe não. A gente tem que dar uma teoria da gente, né? É. É pra levar tempo, pra levar tempo, pra gente levar na brincadeira. E valeu, mais uma vez aí, vocês do vídeo, sempre se inscrevam no canal do Maria das Dores. Me ajudem, gente. Maria das Dores Chico. Tá o nome lá. Eu vou botar o link do vídeo dela. Manda pra mim. Manda. Aí eu já boto nesse cano no vídeo e hoje vocês já vão apertando o dedo. Vai olhando. Vai olhando. Essas figuras aqui. É daqui ó. É daqui ó. É daqui ó. E hoje vai ser canjica com milho e abroba, né? É. Hoje vai ter tudo. Vai dar. Hoje mudou, viu? Tem até abroba no meio. Valeu. Até o próximo vídeo aí. Adeus.